Um salve para Galera, se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo E já deixa o like logo no início e manda pra ajudar Se você não gostar do vídeo depois, pode deixar o dislike, mas pelo menos não deixe de avaliar o vídeo, beleza? Que isso é muito importante, o crescimento do canal e vai ser bem construtivo Bom, então é isso, bora pro vídeo Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá na continuidade a nossa série Seguinte né galera, como vocês viram no último vídeo Fomos eliminados aí da Copa DFB Pokal, né? Que é a Copa da Alemanha, mano Porém, temos aí a Europa League e vai começar hoje galera Vai começar hoje o primeiro jogo de cara, mano, contra o Tottenham Deixa eu aumentar aqui o brilho do vídeo, pra não ter que mexer depois aí E galera, vamos enfrentar o Tottenham logo de cara na Europa League O que vocês acham disso, mano? Será que a gente vai ganhar? Eu espero que sim, mano Bom, uma novidade aí né? Facecam, mano Não é novidade no canal, mas é novidade na série de Rumo Estrelato E vamos estrear aí a Facecam no Rumo Estrelato hoje, né? Embora essa luz me atrapalhe um pouquinho, né? Vamos ver o que vai dar, vamos fazer um teste aí No PUBG não me atrapalhou, né? Porque eu tava jogando aqui na esquerda aqui assim E a luz tava pra lá Vou até ver se eu mudo a posição dessa luz aí pra não me atrapalhar um bocado, né velho Bom, muda a posição, espero que eu tenha escondido muito o meu rosto, né? Nessa parte esquerda aqui Qualquer coisa, eu vejo ele no vídeo depois E no próximo vídeo a gente grava direitinho, beleza? Bom, fiz de tudo aí pra não tampar o placar também Já que ele fica aqui do lado esquerdo, né? Porém, na Champions League ele fica do lado direito Mas como a gente não tá na Champions League, então eu vou botar aqui na direita mesmo, né? Bom, partiu então, mano, o jogo agora contra o Bayern Leverkusen Depois tem o Hertha Berlin, Bayern de Munique Tottenham e Leipzig Que sequência, cara? Que sequência, mano? Nenhum dos três times são fáceis, né? Ainda mais que eu vou começar jogando aqui na esquerda Bom, bora lá então, partiu o jogo contra o líder Deixa eu ver se é o líder A gente quer o líder, né? Bayern Leverkusen caiu Ok, a Leverkusen tá em terceiro 47 pontos 5 pontos atrás da gente E o Bayern de Munique tá logo atrás Com 48 4 pontos atrás Então o Bayern Leverkusen vai fazer de tudo Depois a gente não tá levando isso daí, cara Bom, espero muito que esteja sincronizado, cara Essa webcam Junto com o vídeo, né? Não atrasa depois Bom, vamos lá então Setinha vermelha, escala na esquerda Depois dessa sequência toda Eu só tive um jogo de descanso, cara Tá complicado Mas contra o Bayern Leverkusen, mano Setinha vermelha Hum, não pode Não pode deixar Me deixar de fora, não, mano O Bayern Leverkusen é muito perigoso É muito difícil ganhar eles, velho Mas vamos lá Eu creio agora que a gente possa levar Porque agora a gente tá no signado na parque Vai ser meio difícil eles fazer alguma coisa, hein? Vamos lá Aqui é Borussia, mano Embora eu tô jogando na esquerda Eu confio Mas era, partiu então O jogo contra O Bayern Leverkusen E só vamos Boa Que sarrada Jogar no cantinho Nossa Olha o cômico Eu dei ali no cara, velho Igual no cantinho E não foi, cara Cara, no próximo vídeo Eu vou colocar a camisa do Borussia Acabei esquecendo de colocar Mas no próximo vídeo Eu vou botar a camisa do Borussia Que agora ficou Pesican, né? É... Começava a botar a camisa do Borussia Comprei só o cara do canal, velho O cruzamento Alba Vamos cabecear ali Olha só Solou pra mim Opa Nossa, que drible curto Vai, Yarmolenko Bate pro gol Errou 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 Yarmolenko Pegou de esquerda É um pé bom Viu que na primeira De primeira Deu uma jogadinha pra direita E bateu pro gol Mas Errou por muito, velho Como eu tava dizendo É compreir a camisa do Borussia Só por causa do rumo estrelato, né, cara? Eu tenho que usar ela, então, mano Vamos lá Nem usar ela na rua, tá? E tal Comprei mesmo só por causa do canal Ela descida Bateu pro gol Espero que seja gol Caraca, velho Esse... No lado da trave Tem um Zima, velho Não é possível Não tá entrando por nada, velho Chute só a batida Venenosa mesmo, cara 2 mil 1 do Yarmolenko Nada até agora Vai, Alba Boa jogada Se passar é tua O que? Agora faz Aê, moleque Alba E aí, que é o nome do cara E tá lá dentro, galera 1 a 0 Aqui no Signal De uma parte A torcida cantando Loucamente E aí, mano Belo gol 1 a 0 Jogada aqui Ele mesmo começou E ele mesmo finalizou Aí, ó Virou ali Bonito Zagueiro Goleiro Chegou me tocar Ali Um pouquinho Não é pênalti Tá aí 1 a 0 Alba Melhando Deu mole Bate ele no canto Cara Isso é motivo De isolar, velho Caramba, mano Olha isso Olha o cara chegando Nossa Que golaço, velho Que golaço Palácios Seba Palácios Belo gol É isso aí Que nem como eu falar E tá aí, mano Bale Evercur Empata 1 a 1 Complicado Bale Evercur É um adversário Muito difícil, cara Finalzinho Do primeiro tempo Empataram Pra deixar os caras Gostar do jogo, né Aí Tava com a minha vida Tá aí 1 a 1 Os caras chegando Os palma, goleiro Muito bem, hein Tira Zaga Boa Tira muito bem, hein Nossa Que esticada Pro Kislin Bateu pro gol Olha a virada Do Leverkusen Não tô acreditando, velho Que esticada, velho Caraca Mas Leverkusen É de bobeira não, hein Não tá mesmo E tá lá, galera Kislin Nossa Que assistência, velho Ficou bem Mas que buraco Na defesa do gol Esse buraco Já não é de hoje, mané E tá aí Kislin 2 a 1, mané Que isso Boa subida Vai bater pro gol Tá lá dentro E tá lá dentro, mano O Samuel tá aí pra empatar Fiz a assistência No primeiro tempo Agora fez o 2 a 2 De um jogaço Até agora No Signal De Una Park E vão partir pra cima Dez com o clube Pra buscar a vitória, mané Eu não tô de brincadeira, não Não tá lá dentro, mano Olha só Fiz aquela jogadinha Do cara me carregando Nas costas Mano, na verdade Eu tava carregando o cara Aquela jogadinha Que o cara fica Inemarcável, velho Isso é sempre importante Ter habilidade de equilíbrio, galera Entrou Felipe Juno Me colocaram como centroavante Agora fizeram o caô danado Pra gente empatar essa partida A gente virar nessa partida Empate até aqui Pra falta de virar Raça Raça, time Raça Nossa Sempre dá um mole Eu não faço gol, velho Olha isso Agora se redimiro, velho Dá chutão, dá chutão Deu não, deu não Desobedeceu Mas obedeceu bem, velho Isso, ó Nossa 4 me marcando, ó 4 marcando, velho Tão noção do que é isso Vai Felipe Juno Boa A última chance Nossa, não acredito que eu fiz isso, cara Não acredito Tá bom Belo jogo Belo jogo Uff 4 me fechando, velho Cara, é perigoso mesmo, hein Mas ela tem um pouquinho de evolução A precisão de passe curto Na velocidade No caso Foi pra 75 Passos longos Foi pra 77 A precisão de chute Foi pra 91 A força foi pra 92 O efeito foi pra 76 E a técnica 85, mano Tá evoluindo a técnica Tô precisando muito de técnica Pra recuperar a bola Mais rápido, né Eu sou líder, mano Sou líder em assistências E sou líder Da artilharia, cara Empatei com Jesus e Dani Peguei liderança ali Junto com ele Peguei nessa assistência Também 7 Com Charles Arangues, mano Do Leverkusen É isso mesmo É que eu confundi Com o escudo do Leipzig ali Mas vamos lá, galera Jogo agora contra Hertha Berlin Em casa, velho O Hertha Berlin em casa, no caso A gente tá fora de casa Vamos jogar aqui Com o uniforme preto Faz um tempo em que a gente não joga Já com esse uniforme aí E só vamos, cara Olha o Pepe Guardiola aí, mano Treinador de tudo agora Pepe Guardiola é treinador da seleção Do Borussia Do Manchester City Caramba Então vamos lá, então Felipe Junior Como estular Como meio ofensivo Só vamos Tô na esquerda de novo Bom, fiz até uma boa partida, né Pela esquerda Mas não é motivo de comemorar, não A setinha vermelha ajudou pra caramba Olha esse cara aí O Rony Chato pra caramba Essa era parte 1 Então Hertha Berlin Hora de casa, mano Só vamos Boa O Pepe Geral Batei de pé direito mesmo E tá lá dentro Jogadinha do Pepe 2014 Aquele rumo de falato antigo Mano Tá ficando nostálgico isso aqui, hein, cara Só aquela jogadinha pelona Passando por dentro de geral Aquele bom momento da setinha vermelha, né, cara? E tá aí Belo gol contra O Hertha Berlin Jogar individual puríssimo Olha só Chamando tudo quanto é tipo de marcação Ou Um coisa aqui É, os camisas 8 aí Não sei, mas Eu sei que ele ajudou pra caramba ali Chamou a marcação Ficou parado Não ficou Pra mesma direção que eu tava indo E ajudou bastante, cara Tá aí 1x0 1x3 pontos Boa Boa Chicada Caraca, não dava Vai, então faz Ué, saiu da bola Tá com medo? Bate agora Nossa, não sei se atrapalhei Cara que ele ficou com medo da bola, velho Tô fazendo o corta-luz aí Mas deu muito errado Porque a bola tava Uma força muito fraca É molhento Boa jogada Se fizer Que golaço Nossa Se fizesse Aqui me bateu pro gol Sabia que o cara fica na frente Mas tem que arriscar, né, cara Nunca se sabe Vamos lá, escanteio Tô subindo, hein Olha só De cabeça Ué Ninguém pegou Caraca, a bola foi no peito Do cara do meu time ali Não pegou Mas o cara chegando Boa, goleiro Porque ele segura Porque foi no meio, né, mano Nossa, isso não pode acontecer, velho Fecha Boa, goleiro Tira Isso Não importa se escanteio O bagulho é tirar Agora não pode tomar esse gol de cabeça aí, velho Não pode tomar esse gol O Borussia tem ultimamente Tomado muito gol Bola aérea Evita esses aí, ó Ó, tá na cabeça já Tira Isso, garoto Ah, velho Olha isso Boa Caraca, mano Tem que reclamar antes Porque Eu acho que eu fico agorando, cara Sempre que eu reclamo antes Eu nunca A gente nunca toma Calma, cara Tem que fazer isso Olha os caras chegando Boa, goleiro Isso aí, mano O Borussia tem que aprender a manter posse de bola, velho Toma muita pressão, velho Assim não vai dar, não O pessoal gosta de jogar no meio Já Quando o cara recupera a bola Já aperta a bola Fica tudo tranquilo Já domina o jogo do meio pra frente Jogar de ponta é muito ruim, né Depende só de um lado Mesmo o cara sair pra entrada do James Henry 89 minutos Vamos segurar esse resultado aí 1x0 1x0, né Mas que tá dando, cara De que com que dá Tá aí, termina a partida Ótimo resultado O que importa são os três pontos, né Não pode deixar Brecha aí pro Bayern de Munique Nem pro Leverkus Vamos lá, então Próximo jogo agora Europa League, mano Não Perdão Bayern de Munique Ficou falando direto aí com o segundo lugar É segundo lugar? Não sei Tem que ver Nós ganharam agora do Leipzig por 3x0 No Leipzig que a gente vai enfrentar Na última partida do vídeo de hoje Ou não, né Caso a gente não seja escalado Pra algum jogo dos jogos Beleza, como eu disse Realmente É um choque de titãs, né Um choque dos líderes Batalha dos líderes Vamos decidir agora Quem vai ser o líder, mano Quem ganhar É o líder Se empatar a gente continua sendo o líder Porque o Bayern Leverkusen perdeu Então tá 51 pontos Estamos 5 pontos à frente Do Bayern Leverkusen, mano Bom, vamos lá então Partiu agora o jogo contra o Bayern de Munique Maior clássico da Alemanha Como sempre E só vamos destacar, mano Setinha amarela Tudo, tudo indica Pra gente jogar bem Escala na direita também Muito bom, muito bom Tô gostando, tô gostando Então partiu Vamos lá Jogar no Allianz Arena Pô esqueci desse detalhe, cara Allianz Arena vai e enche o saco Mas parece que não, né Parece que o jogo não tem essas coisas Tipo, jogar mais em casa ou fora de casa Mas tem sim, cara Tanto que No Signador na parque O Borussia joga bem melhor, né Bom, vamos lá então agora Jogo contra o Bayern de Munique E só vamos, cara Maior clássico da Alemanha E só vamos, cara É isso aí, galera Joshua Kimmich Zaz Chico Tem um Chico ali, velho Ó, nosso time Normal, né Todo mundo aí Mark Bartra Na zaga Não gosto dele muito na zaga, não Ele falha demais, cara Então vamos vendo o que vai dar aí A gente precisa depender do ataque desse jogo Aproveitar que eu tô jogando na direita Vou criar muito mais jogada Vai ter muito mais chute pro gol Do Borussia Do que nos jogos anteriores, né Bom, ó Jogar na direita é tudo, cara Como já disse Bagulho esse cara aí, ó Noé de direita Noé de direita nada, mano Foi um golaço, mano E tá aí, mano Já vencendo o Noé No primeiro confronto Do jogo Tá aí 1 a 0 Que golaço Calando a torcida do Bayern de Múnich, hein, cara Calando a torcida do Bayern, mano Jogada magnífica, ó Puxei Tirei da zaga Tirei do Noé Excepcional Hoje O poder tá saindo do gol, né Por enquanto Tá aí 1 a 0 Em cima do Bayern Já no início do jogo Vão mais rápido Do... Do clássico até agora Era outro mole Passivo Ó, o Mayang Batou pro gol Caraca, parça Um mariposo aqui na minha frente Na minha cara Mas aí escanteio, mano Bateu no lado certo Bateu no contra pé do Noé Ele caiu, ó Pro outro lado Nossa, que esticada Pra o Mayang E vai bater pro gol Tentou ele bater em cima do goleiro Pro Noé Não pegar Eu tô ligado como é que é O Mayang Tô ligado como é que é O Noé não é nada fácil Olha pra frente Tu vê o Noé assim Começa a tremer, velho Normal, normal isso Não agora, né Não é o primeiro gol, mas Ó, o Mayang Voltou Tem eu aqui Bela jogada Embora desnecessário, né Boa Abriu o chute Noé Noé Nossa, que jogada pro Chico Defesaça do goleiro Que reflexo Tira, 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 tira Isso, garoto Acabou o primeiro tempo logo Não acabou Mas que reflexo do goleiro, velho A queima-roupa ali Meio que a queima-roupa Ele conseguiu defender Espalmou ali Bela defesa Salvou a gente no primeiro tempo 1x0 Segue tudo igual Desde o início Pai, Abomeyang Nossa, parceira Pô, Alba, cara Tocou tudo errado Acreditando nisso Pai, Abomeyang Roubada Boa, Abomeyang Voltou até o fim Perdeu a bola Recuperou de novo Mas o Noé tava Bem adiantado, né Nossa Boateng apelou demais Agora no carrinho O problema é me lesionar Nesses carrinhos Desnecessários, né E tá aí Cartão amarelo pro Boateng Pegou firme agora, hein Ó Bateu direto pro gol No meio, velho Tinha que ter cruzado Nossa, que passe Passa, Alba Passa, Alba Pô, cara Deu mole Aí me ferrou, velho Acabou o meu esquema todo Vai, bate Faz o gol Nossa, muito fraco, cara Mas tá bom Preciso minha assistência Se ele batesse pro gol Direito, né Com a perna direita, velho Ah, eu sabia que ia me machucar, velho Sabia Vamos deixar de fora da Europa League Parabéns, hein Parabéns, velho Neto terminou a partida O bom que a gente ganhou Mais um clássico O jogo definido aos dois minutos, cara Dois minutos Muito rápido O jogo O gol mais rápido Na história De Borussia E Bayern de Munique Olha aí Tá definido aí Nesse lança Bem bonito Noia E tá aí, mano Bom, agora eu tô preocupado Com essa lesão, cara Quanto tempo eu vou ficar fora Ah, sai daí, Guajal Não era nem pra estar aqui, mano Seis e meio Tá ótimo A nota Quero manter muito O meu ritmo de nota Pra eu ser o melhor jogador Do campeonato, né Beleza, galera Eu vou ficar duas semanas fora Eu espero que eu não perca Esse jogo de ida e de volta Eu não sei se eu vou voltar depois Do jogo contra o Tottenham ali Senão eu vou ter que assistir o jogo Vamos simular essa partida aqui Do jogo de ida Espero que o Borussia vença Sempre dá merda, cara Sempre dá merda Uma coisa que eu não... Pó Sempre dá merda, cara Por que ver que parece Bom O Borussia empatou Eu não fui incluir de novo Vamos simular aqui 2x2 do jogo Agora o jogo contra o Leipzig Meu Deus do céu, cara Sempre acontece alguma coisa Ou a setinha pra baixo Ou a lesão Caraca, perdemos pro Leipzig Agora a gente pode perder a liderança Pra Augsburg 57 pontos Tá o Bayern de Munique A gente tá com 59 Fuscado para o banco de reserva, galera Setinha Ai, meu pai do céu Ganhamos da Augsburg Porém, estamos fora da Europa League É verdade, né, cara O Borussia não vai jogar por mim E eu muito menos Não vou conseguir jogar por eles Com a setinha pra baixo No banco de reserva ainda, cara Vai dar merda Vai dar merda Quando eu entrar, eu volto Mais uma decepção pra noite, cara Cada vídeo é uma decepção diferente, cara Como é que pode isso, cara? Como que pode isso, velho? Pra galera Cês viram isso, velho A gente só tá precisando de um gol, velho A gente precisa ganhar Só ganhando que a gente sai com a classificação daqui, mano Os caras que estão com dois gols na nossa casa Foi empate, dois a dois Como eu já disse antes E, mano Só vitória Só vitória da classificação, cara Só vitória nos interessam Não entrei ainda, velho Ai, já coração, meu filho Não sei por que eu tô me emocionando Não sei se eu vou perder, tá, doido Borussia Não dá pra conferir em nada, no Borussia, velho Em questão de classificação, o Borussia Não tá bom, tá, doido Deixa eu muito a desejar Isso que é o problema do Borussia Bom, acho que eu vou entrar agora No lugar de quem? Do Cornet Acho que tá jogando na direita, se não me engano Se não me engano, cara Bom, isso mesmo Tá no lugar da direita E vamos lá, mano Tentar fazer pelo menos um a zero Ou dessas tensas Ajudar de alguma forma, cara Porque não precisa desse gol Boa Passou Bateu pro gol Policite, cara Dei mói Pedi tocado, cara Só que eu faço a leitura da jogada Antes do executar, né Claro É óbvio, mas Tipo, a jogada tá na minha cabeça Se eu passar do cara Eu vou fazer isso Que eu já tava na minha cabeça Não vou fazer outra coisa Essa temporada foi muito injustiçado, velho Na moral, poxa Eu fui muito injustiçado pela máquina, cara Se eu contar no dedo Você vai ficar bolado Quantas vezes eu fui injustiçado pela máquina Só essa temporada, velho Só essa temporada E essa é uma delas, né Uma lesão Só pra me deixar de fora da Europa League E ser eliminado, mano É, galera Então lá se vai a última oportunidade De se ganhar a Europa League Porque é a última oportunidade Porque eu não vou jogar Se eu vou mostrar até o final Igual eu fiz com o PES 2014, né Vou jogar aí Mais algumas temporadas E depois Talvez aí pra janeiro Já vou começar no PES 2019 Vou pegar algum patch ball Ou até mesmo antes, né E esse sim eu vou fazer até o final Por que eu não vou fazer isso aqui até o final? Porque eu comecei isso aqui no início de 2018, né Então como... Nem foi no início Esse aqui é o segundo rumostrato que eu tô fazendo nesse PES E eu comecei bem atrasado, né E como eu vou fazer do 2019 O já bem mais atualizado O que eu tinha jogado na Juventus, né E tal Então eu vou querer fazer ele todo Pelo menos em... Talvez em um ano eu consiga fazer O rumostrato todo me aposentando Em vídeo, né Porque em meses a gente faz o rumostrato inteiro Tranquilamente Sem gravar, né A gente fica jogando direto A gente acaba rapidinho Mas gravando é complicado, né Demora muito mais Então, né Simples Ó, mas vamos aí, galera Agora só 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 a Bundesliga, cara Agora tem... Seis, sete, oito partidas pra gente terminar Só mais dois vídeos A gente já tá no Real Madrid Ou não, cara Vai depender muito do Real Madrid também Nessa temporada Como eles estão jogando, né Porque ultimamente o Real Madrid tá penando Pra pegar a Champions League, cara Se o Real Madrid for pra Champions League Ó, eu não vou pra ele logo Vou pro Manchester City da vida Torcer pra ele ir pra Champions League Qualquer time, mano Se eu estiver na Champions League Me chamando Eu vou Barcelona, então Eu não queria jogar no Barcelona, não, cara Mas tudo tá indicando Que eu vou jogar lá Bom, vamos lá, então Partiu Jogo agora contra o Freiburg Pra gente encerrar o vídeo aqui E só vamos Partiu aí Como centroavante Primeira vez que eu vou jogar Como centroavante Nessa temporada Como titular, né E só vamos, galera Bom, galera Vamos lá, então Partiu o jogo contra o Freiburg Agora Nossa última oportunidade De vencer o título Nessa temporada É de novo Tentar a Bundesliga, velho Bom É o que tá dando, né Tem que levar o que dá, mano Então bora lá Como horário Por enquanto Estamos sendo líderes E vamos continuar assim Cabo O Santos Tá jogando bem E Acho que a temporada A gente leva mais uma Vamos lá, então Partiu Bundesliga Nossa Que carrinho foi esse, mano De necessauro Foi jogado Cara, cara, não vai marcar não Então toma lá dentro Boa, galera Mais um gol Aqui na Bundesliga No Signal E na Park E tá lá dentro, mano Abrindo o placar Contra o Freiburg 1 a 0, mano Tá lá Boa, time É isso aí, gato Vou jogar Nossa Deixa a cara aí no show Muito fácil Dibley Bateu O goleiro meio vindo Tudo relâmpago Tá aí Tirou muito bem, mano Bola ficou retinha Jogar de centroavante, né Jogar de centroavante Ivan Kodoba Ivan não John Kodoba Ivan Kodoba Mas já se aposentou Faz tempo já, né Nem a tacante Ele era John Kodoba De novo Boa, galera Puxou bem Ah Olha só De vez acaba o jogo Sempre assim No meu pé Vou jogar A galera Bateu aqui Olha de pé esquerdo Mesmo Não tem frequência Bate com o pé esquerdo Mesmo E aí Estantei Vamos lá Fazer um gol de cabeça Faz tempo já Que não faço gol de cabeça Cara Agora tem uma boa posição, velho Vamos lá Ah Olha só De cabeça Entrevessão Olha só Cruzamento Voltou Que golaço Nossa De peixe, mano Fazia tempo já também Tá lá Agora Cornet 2 a 0 Por Borussia Que golaço Sem ângulo ainda Sem ângulo ainda Por cadastro De cabeça Belo gol Hein Cruzamento do Pulisicic ali Olha lá Belo gol E aí 2 a 0 Garantindo nossos 3 pontos É É o pavão Chutou sem ângulo também Defesa do goleiro Os caras caíram tudo ali Sendo de encostar no goleiro Né Nossa que puxada 3 mil marcando É óbvio que alguém ia pegar Vamos lá Aí toca aí atrás Boa Devolveu Chutou pro gol Bateu bem né Bateu bem né Bateu bem né Pra Favão chegando Fábia Boa Acabar o jogo Cai Não tô jogando muito bem né Cara Nesses jogos aí Porque Simplesmente Que o Borussia Não tá ajudando Era assim também No Montpellier Na primeira temporada Quando eu voltei né Pro Montpellier E ele jogava do mesmo jeito Que o Borussia joga Joga bem Mas não sabe se defender E não sabe Segurar a posse de bola É o que eu tava fazendo Com o Borussia nessa temporada Bom Eu acho que Meu alto nível Já chegou É Pra esse nível Pra esse clube Já chegou né Então tá na hora De eu buscar um clube Melhor Pra eu tá melhorando também Aí minhas habilidades E Meu estilo do jogo né Cara É na hora de ir pra um Barcelona da vida Se o Ramadri Não se classificar Pra Champions Vamos ver Acho que não vai se classificar não Não sei porque o Ramadri É ruim Nos pés que eu jogo Sei lá Não sei o que acontece não Mas galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que sinceramente Vocês tenham gostado E você acharam da física aí Ficou bom? Depois eu vou dar uma analisada No vídeo Se eu fico atrasado Eu espero que não Mas Olha só Se é bom travessão Bom Então é isso Valeu Falou E Até a próxima Alan Walker Along